Olá meus amigos, Dr. Gia, Carlos aqui no canto do guerreiro no nosso canal no YouTube Gia Dentista o seu canal sobre saúde bucal, sobre tratamentos odontológicos e é claro indicações sobre produtos acessórios para sua higiene bucal. Além disso, eu tiro as suas dúvidas meus camaradas, com essa dúvida mais uma vez que eu vou responder para vocês, já antecipo, é sobre implantes dentados, beleza? Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e considere fazer parte da nossa família, aqui, se inscrever no nosso canal, chacoalhando o sino de notificação toda semana, quando eu colocar vídeo novo, ultimamente eu estou fazendo vídeos quase diariamente, você vai ver aquela notificação no celular e já vai tirar a tua dúvida, ah, estou com dúvida em implantes, beleza, ah, é sobre o aparelho? Não, vou para a próxima, mas eu passo para o meu camarada que precisa, é assim, você se inscreve, bate no sino de notificação e o YouTube te avisa, beleza? E se você já gostou do nosso jeito descolado, mais tranquilo de passar essas informações sobre saúde bucal de uma forma mais ampla, que consiga explicar e ajudar todos vocês que assistem nossos vídeos, beleza? Então eu vou ler a pergunta aqui, que eu já imprimi ali, que vai ser mais fácil de você entender o que nós vamos falar hoje, tá bom? Boa noite, fiz o implante há uma semana e a coroa soltou, isso é normal? Eu achei muito estranho. Então a paciente, ela fez o implante dentário, se você não sabe que o implante dentário tem alguns vídeos aqui com link na descrição, mas eu vou explicar para você muito rapidamente o que é. Quando o paciente perde um dente, perde dois, perde três dentes, vamos pegar um dente como exemplo para ficar mais fácil? Quando o paciente perde um dente e ele precisa reabilitar, ou seja, colocar um dente de novo, a gente não consegue colocar um dente de novo, isso é só Deus que faz, beleza? O que a gente pode fazer é uma peça protética, ou seja, uma prótese que imita o dente que você perdeu. Só que quando você perde o dente, a gente tem que colocar alguma coisa que sustente esse dentinho, beleza? O que a gente vai fazer? Um implante dentário. Nada mais é do que um parafusinho no osso e em cima desse parafusinho no osso, a gente coloca a peça protética. Sempre lembrando, eu falo com termos simples para você que não conhece o assunto entender. Se você já conhece, sabe do que eu estou falando e conhece até termos técnicos, deixa eu passar, vai? O importante é que a gente quer passar o conhecimento para mais pessoas e de uma forma simples e clara. Então tá, beleza. Agora você já sabe o que é o implante, o parafusinho e o dente, beleza? E existe um processo, existe um tempo para esse procedimento se realizar. Eu coloco o implante na hora da cirurgia e ele precisa cicatrizar, ele precisa osso integrar, ele precisa ficar firme na boca do paciente para depois eu colocar o dente, beleza? Teoricamente, e na maioria dos casos, com a técnica mais tradicional, esse período pode variar de 4 a 6 meses. Então você faz o implante, depois de 4 a 6 meses a gente começa a fazer o seu dente, beleza? Mas existe uma técnica chamada carga imediata. Carga imediata é quando você tem, por exemplo, é mais direcionado para você, paciente que perdeu o dente da frente e você trabalha no comércio, você trabalha num banco, você tem uma grande posição, enfim, você não quer ficar sem o seu dente. Por mais que hoje a máscara dá uma enganada, você não quer ficar sem o seu dente. Você não quer passar por esses 6 meses, 4 meses. Então se a gente fizer a cirurgia e na hora da cirurgia, na hora que eu for instalar esse implante no paciente, a gente conseguir alguns detalhes como o dente ficar bem firminho, eu conseguir dar bastante torque, o paciente ter uma boa saúde gengival, o paciente ter uma saúde óssea e o dente conseguir ficar numa pressão, num torque que a gente busque, vou falar com esses termos simples para você entender, colocar num período menor de tempo um provisório. Então esta paciente que falou que fez a cirurgia com implante e há uma semana a coroa caiu, provavelmente esta coroa provisória soltou. Provavelmente é provisória. Existem técnicas que você pode fazer mais rapidamente, mas provavelmente é o provisório. Mas você tem que entender que a hora que você vai colar um dente transcirurgicamente, transcirurgicamente significa durante a cirurgia. Não eu fiz a cirurgia, hoje vou colocar o provisório amanhã. Se eu coloco já no final da cirurgia, aquela região cirúrgica, aquela área cirúrgica pode estar com saliva, pode estar com sangramento e às vezes sim, pode acontecer de soltar o provisório. E de fato, você tem que fazer, entrar em contato com o seu dentista e falar, olha caiu meu dente, o que a gente pode fazer? Provavelmente ele vai resolver, você não precisa ficar preocupado. Beleza? Provavelmente você mandou esse e-mail aqui, a gente responde lá no nosso sistema, mas é claro, talvez você não veja esse vídeo, mas você que acabou vendo esse vídeo, você aprendeu muito com a gente. Beleza? Eu espero que essas dicas sobre plantas dentárias você tenha gostado e tenham sido válidas para você. Compartilhe com quem precisa, ok? E é claro, não deixe novamente de se inscrever no nosso canal, bater no sininho de notificação e aqui na descrição tem alguns links sobre os vídeos bem interessantes. Dá uma namorada no nosso canal que eu tenho certeza que você vai aprender bastante com isso. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!